Fala pessoal, agora está gravando. Fala pessoal, tudo certinho? Na notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece? Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Maria Santíssima, e vocês também. Vocês inscritos de ontem, de hoje, de sempre. E quem está passando agora pelo canal também, e ainda não tem inscrição, esqueci de falar no outro vídeo, perdão, não perca tempo. Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Bem, terminando aqui uma ficha que continuou, e outros assuntos, assunto que desperta a gente a outras informações, então resolvi fazer uma série, anotando aqui fichas, improvisei, para não poder esquecer o tema e trazer para vocês temas pertinentes, temas importantes. Eu coloquei assim, aqui é mais um comentário, para falar em cima. E quero a opinião de vocês, é claro. Coloquei assim, é preciso que algo seja feito com relação à volta do comércio funcionar realmente no Brasil. Pois de acordo com imagens e vídeos que são postados no status, no caso do WhatsApp, e links compartilhados no YouTube, muitas empresas fecharam e... E o desemprego aumenta, certo? Então realmente, questão da saúde, tem que preservar, tem que se cuidar, tudo bem, normas de segurança, né? Por assim dizer. Só que os empregos têm que ser mantidos, é preciso trabalhar, porque senão vai tirar de onde para comer? Principalmente, o mais humilde, como eu acho que eu já falei aqui, né? Pai de família que tem três filhos, mulher, doente, toma remédio e paga aluguel, não tem casa própria. Como que faz? Fora a própria questão da economia do país, né? Que isso vai desencadeando com muitos desemprego. Principalmente, como eu lembrei agora, que bom, graças a Deus eu lembrei para falar. Os micro e pequenos, os microempresários, né? Os pequenos e os médios empresários, microempresários. Várias microempresas fecharam no Brasil. Até tem dado divulgado no Facebook que... Me parece que São Paulo e Rio de Janeiro, porém eu preciso confirmar isso. Mais de 600 microempresas fecharam. E aí, como é que faz? Tem que gerar renda, tem que gerar sobrevivência. As pessoas têm que ter dignidade, precisam trabalhar. Mesmo com normas, segurança e proteção e tal. É preciso, porque se para, como que faz? E eu volto já já com o último assunto de hoje. E, lembrando, aqui é uma série especial de assuntos no momento que estamos passando no Brasil. Para a gente poder ter consciência. Para a gente poder entender melhor algumas coisas e debater. A ideia é trazer o assunto com uma sala de visitas, como sempre foi a intenção aqui do canal até então. E que a gente pense. Comenta aqui, mas o que você pensa? Coloca no comentário. Volto já. Acho que na bota. Volto.